Música Como enfrentar o partido da imprensa golpista? Este foi o centro do debate realizado nesta sexta-feira pelo Portal Vermelho. O PIG descobriu que o Sarney é o Sarney. Os jornalistas Paulo Henrique Amorim, Laurindo Leal Filho e Altamiro Borges debateram como a grande mídia se transformou num partido no Brasil. A comunicação contaminada, apodrecida, ela faz um grande mal. Faz mais do que a água suja. Faz mais do que a água suja. Questões da violência na televisão, do sexo, em horários incompatíveis com o público, geralmente a resposta que nós temos é que se quer fazer censura ou que esses parâmetros são parâmetros subjetivos que não podem ser de maneira alguma regulados. O debate reuniu cerca de 200 pessoas entre estudantes e jornalistas. Você tem que responder à mídia sem ter o poder de alcance que tem essa grande mídia, sem ter os instrumentos que eles têm. A democratização do país passa pela democratização dos meios de comunicação. Nós precisamos de pluralidade de ideias, diferentes pontos de vista. Os programas são muito discriminatórios, preconceituosos, né? As mulheres são mostradas de uma forma sempre inferiorizada. A população LGBT não se reconhece em nenhuma programação. Ao final do evento foram lançados os livros Comunicação Pública no Brasil, Uma Exigência Democrática e A Ditadura da Mídia. De São Paulo, Gustavo Alves. A Globo e o Globo estão exageradamente golpistas. Se é possível... Obrigado.